O cara passou atrás aí, né? Eu vi, eu vi, eu tô tentando ir. É que o ali curva é muito difícil. O ali é ruim, o cara matou, o cara matou. Ô Ness, me repara aqui, me repara aqui. Pera aí, inimigo ali. Briga de volta, inimigo ali. Pera aí. Briga de volta, cara. Astroides! Calma aí, Ness, fica parado, fica parado. Pronto. Não, tu não vai. Isso é meu objetivo. Mas eu estou aqui, eu estou aqui não há nem.